O Moscovio é um elemento químico da tabela periódica do grupo 15. Ele tem como número atômico 115, o símbolo MC, o nome Moscovio, a massa atômica I-288, a eletronegatividade 2, 8, 18, 32, 5. Esse nível de oxidação é 1 e 3, 1,3 aí. O Moscovio é um ser metal, tais representativo, transurânio, radioativo, provavelmente metal e sólido. O seu nome em Moscovio refere a capital Moscou, já que a nacionalidade dos cientistas que descobriram o elemento químico é da Rússia. Seus isótopos MC-299 com 184 nêutrons sejam bem mais estáveis que o C+, porque o 184 é considerável e próximo do número mágico para nêutrons. Depois de 126, o número de nêutrons do Pb-208, o mais pesado dos isótopos estáveis. Ele apresentaria propriedades similares ao seu elemento do grupo 15, mas sua química e propriedades físicas possuíram algumas anomalidades causadas pelos efeitos quânticos relativísticos que afetam os elementos mais pesados do final e do período 7. Ele teria uma primeira energia de ionização consideravelmente baixa, o que faria um metal relativamente reativo e fácil oxidar, especialmente oxidável. Sua ligação metálica também seria relativamente fraca, o que tornaria provavelmente o metal mole de baixo ponto de fusão se comparado aos demais elementos do grupo. Ainda não foram sintetizados compostos contendo este elemento, devido a sua vida extremamente curta e a falta de isótopos suficientemente e sábios para suas propriedades e químicas sejam estudadas na prática. Tudo o que se conhece são inferidos nas propriedades aí esperadas para o elemento, baseado aí nas propriedades periódicas e efeitos relativísticos. E ele também, embora não possua aplicações conhecidas na Terra, em outros planetas, o Moscóvio é a matéria-prima aí na fabricação de discos voadores. Então, vocês estão com mais um elemento clínico da tabela periódica.